Foram cerca de 15 anos que os automobilistas tiveram de esperar para haver uma intervenção profunda no troço Vila de Catete Maria Teresa. Durante este tempo, alguns trabalhos paliativos foram feitos, mas que não resolviam o problema. O governador de Luanda, Manuel Homem, considera que esta era uma das principais preocupações para aqueles que entram e saem da capital do país. Há 15 anos que esta obra devia ter sido intervencionada, felizmente contamos com a sensibilidade do Sr. Presidente da República quando colocamos essa questão e que deu instruções muito precisas ao Sr. Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, no sentido de podermos dar uma resposta a esta preocupação que todos sentimos para quem frequenta esta via. A obra de reabilitação deste troço da Estrada 230 será feita pela empreiteira Carmo, uma empresa nacional no setor da construção que dá garantias de concluir a execução da obra dentro do prazo estipulado. A nosso favor temos o nosso histórico, nunca deixamos de cumprir os nossos compromissos, sempre nos pautamos por essa entrega de obras, muitas vezes em condições difíceis, em que tivemos que internamente fazer esforço para as levar a cabo. Essa não vai fugir a regra, estamos conscientes da urgência desta obra, agora nós vamos fazer o nosso esforço, as entidades depois competentes, também ao nível do Ministério da Tutela, o Minopu e o Minfim, também terão que depois fazer a sua parte. São os desafios que temos, pedimos simplesmente um pouco mais da paciência dos nossos automobilistas, cidadãos, que como devem estar a compreender na província de Luanda estão a acontecer muitas obras de melhoria de vias com o objetivo de criarmos maior mobilidade, melhor mobilidade e mais segurança nas estradas de Luanda. Esta obra visa melhorar a mobilidade entre Luanda e outros pontos do país e vai gerar mais de 30 postos de trabalho. A construtora assegura igualmente que a maior parte da força de trabalho será do município do Icó do Ibenco. É uma obra que em termos de empregos diretos vai estar acima dos 300 postos de trabalho. Indiretos também rondará mais ou menos pelo mesmo valor, entre 300 a 500 postos de trabalho indiretos. A obra comporta a pavimentação, iluminação pública e passeios e vai encurtar o tempo de viagem que os automobilistas realizam durante a ligação Catete-Maria-Tresa e vice-versa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.